E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Generation Zero! E nós estamos aqui no bunker que a gente entrou, estamos com várias missões, né? E escolhemos esta Lust e Fun, primeiro, que ela é a mais longe, gente, ó. Nós estamos nessa área aqui, a gente abriu toda essa área aqui já do lado de casa, mas eu não tenho nenhuma safe house aqui, eu estou dentro de um bunker e é ruim de sair daqui, então eu quero uma safe house nessa região, porque tem outras missões aqui, né? Que depois eu faço sozinho, de repente, rádio silêncio, outra coisa, mas hoje a gente vai fazer essa exploração daqui até aqui e vamos ver se nós encontramos uma safe house, mais ou menos nessa região aqui, para nós poder, para não precisar ficar saindo desse bunker aqui, gente, porque ele, aqui é a sala, né? Senão nós vamos se ralar, senão nós precisar ficar saindo desse bunker aqui todo o tempo, sabe? Então vamos tentar ir na direção room 1, para cá. Ó, porque é longo, ah, eu acho que é aqui mesmo a saída, deixa eu ver. Pior é que lá fora vai estar cheio de máquina. É, eu acho que a saída é aqui, hein? Eu vou pegar meus coisos na mão e nós vamos correr que nem o capeta, velho. Que aqui vai dar ruim. Eu não posso ficar saindo daqui, quer ver? Olha ali de máquina, ó. Já recuperei minha vida. Onde é que está o número de um para cá? Porque senão eu vou morrer toda vez. Esse bunker, ele é cercado de máquinas, ó. Não dá para olhar para trás. Se olhou para trás, é que vai morrer. E máquinas de todo tamanho ali fora. E se eu for matar todas elas, eu vou gastar toda minha munição, eu não vou conseguir sair. Putz, olha o tamanho daquilo. Rapaz, que ruim vai ser andar nesse lugar aqui. É só máquina grande agora. Eu vou ter que ir mais devagar e explorar o lugar com mais paciência. Nós temos que... Tem um cânion ali para o lado esquerdo, vocês viram? Será que elas me largaram? Finalmente está amanhecendo o dia, hein? Eu estou indo aqui em um lugar só para eu cair e morrer, né? Vocês estão vendo, né? Olha. Não sei como é que eu não levei dano. Tá, vamos se orientar um pouquinho aqui agora com as máquinas largaram um pouquinho. Para ver se a gente encontra uma casa por aqui. Ih, eu estou aqui, né? Onde é que tem casa aqui? Aqui tem casa, ó, gente. À direita, ó. Não é muito longe, mas... Pode ser um lugar que tenha uma safe house. Eu consigo dar respawn no meio desse lugar aqui, sabe? Só que para dominar qualquer safe house aqui agora... Está ruim, sabe? Vira o tamanho da máquina ali. E os outros cachorrinhos correndo. Três daqueles e acabam contigo. Tem um atrás de mim, hein? Ah, eu deixei as casas ali. Vamos tentar esse outro ponto lá na frente. Vocês viram que vasto, que vasto que é esse mapa, gente? Ah, mas tem uma coisa aqui, ó. Tem um bunker aqui. Pode ser uma coisinha boa, gente. Vamos dar uma olhada. Aqui tem uma safe house. Novinha, boa aqui, né? Será que isso aqui é igual àquele cheio de máquinas que a gente viu? Advanced and Fristied. Olha só isso. Deixa eu pegar tudo isso aqui. Não, é o comum. Acho que isso aqui recupera toda a vida. Queria ter uma safe house aqui, né? Facinho da gente achar. Tem um plano aqui, ó. Peguei um coletable, ó. Nossa, é cheio de lugares, gente. Cheio, cheio, cheio. Aonde tu passa tem. Impressionante, gente. Impressionante, sabe? O que tem de coisa... Aqui é as máquinas. Vem. Não sei se eu não devia destruir tudo isso, gente, sabe? Não vai me atrapalhar no futuro essas máquinas aqui. Tudo saindo desses lugares, sabe? Não tenho certeza também, né? Não vai ter nada mesmo? Ok. Se eu conseguisse destruir, pegar as balas... Ah, o que é uma coisinha? Ah, uma porta de nada. Peraí. Eu vou tentar explodir essas máquinas aqui, gente. Mas eu acho que não vai dar certo, hein? É da impressão que elas não levam dano, hein? Tá. Tá, nós estamos aqui. Eu vou tentar ir nessas casinhas aqui, ó. Primeiro. Onde ficou o nosso ponto? Pra direita? Ó. Pode ter um safe house lá, mas já é longe, entendeu? Eu tinha que ter um safe house aqui pelo meio, ó. Pra não precisar sair de novo dentro daquele bunker. Sério que eu joguei fora com o... O carregador? Eu não pretendo mais destruir aquelas máquinas grandes ali, gente. Perda de tempo. Perda de tempo. Nós temos que cumprir os objetivos e... Tentar ir pra frente. Com pouca munição, sempre a gente tem com 200, 300 munição. Isso aqui é só pra quando a gente se aperrear dentro de uma casa, pra gente trocar... Trocar bala com elas. Mas assim, pra ficar destruindo à toa... Eu só entro num lugar que eu penso assim... Ah, pode ser uma safe house. Aí eu vou. Se nós não for bem objetivo aqui, a gente vai só morrer. A gente não vai conseguir fazer nada. Ó. Pode ser que seja alguma coisa aqui, ó. Tá, a casa tá aberta. Aqui não tem nada, né? Só tem uma casa. Pena que não é uma safe house aqui, ó. Eu nem tenho mais a olhada atrás dos carros. Tem um bicho aqui. Olha a olhadinha dessa casa aqui se tem alguma coisinha. Pegar uns indicamentos, né? Já que tá meio na mão, né? Depois a gente pica a mula, né? Esses rádios foi uma coisa que eu nunca usei, né? Vocês não viram isso aí no meu arsenal, né? Eu não vou matar esse bicho, não, né? Se eles atirarem, ele me mata aqui dentro de casa. Não era pra ter parado aqui, né? Não era pra ter parado aqui, né? Então, agora nós vamos ter que sair correndo, né? Tá, vamos marcar a direção. Vamos marcar a direção. Olha quanta coisa a gente descobriu no caminho, né? Eu quero ir aqui, ó, gente, primeiro, tá? Poxa, tem mais essas casas aqui. Será que vale a pena nós olhar essas casas aqui? Nós temos que descobrir um safe house. Vamos dar uma olhadinha naquelas casas ali antes de fazer a nossa missão? Então, onde é que é pra cá, né? Aproveitar que aquele dia tá clarinho, né? Às vezes eu posso, claro, o cara chega na corrida e eu não consigo avaliar bem a situação, assim, né, gente? Posso me meter numa batalha que não vale a pena. Precisa ver por que tem tanta calça amarela nesse jogo, né? Tarado que fez isso, né? Eu acho que não vai ter nada mesmo. Esse tanque, gente, é muito bom. A área de destruição desse tanque branco é enorme. Eu tava fazendo uma missão que vocês não estavam juntos, gente. Nossa, eu destruí um exército de máquina. Cadê o bichinho do capeta? É ruim de pegar esse aqui. Tem um aqui. Ele já vai pular na minha cara, cara. Valeu, cara. Ok. Se arrebentou sozinho no canto, tudo bem? Eu errei o tiro mesmo? Vocês sabem que eu sou bom de tiro, né? Eu erro só pra vocês poderem dar risada. Tá, muito bem. Ele montrou assim. Ok. Agora nós vamos ter que ir pro ponto, lance. Ai, tomara que não derroca. Tá, nós estamos aqui, né? Eu queria ir nesse cantinho aqui primeiro, ó. Pra depois ir pela costa da água, tá? Vambora. Eu queria estabelecer um safe house aqui pra poder explorar essa região, só. Esse meu rifle também é level 1, gente. Eu não achei um rifle bom desse aqui. Eu também vou ter que explorar toda essa região. Eu queria entrar todas as casas pra nós chegar a munição. Porque nós temos mal da munição pra SMG, tá? E às vezes tem que matar 10, 12 máquinas e tem que ter munição. Nós estamos chegando perto aqui, gente. Já mudou o nome da missão. Tem que destruir 7 máquinas. Vamos ver se ele tem um lugar aqui, senão vão largar o nosso rádio por aqui. Nós fizemos um safe house aqui por gente. Vixe, aqui é tudo quebrado, tudo arrebentado. Nossa, essa casa aqui tá fechada. Muito bem. Eu vou largar meu rádio aqui, não quero nem saber. Pronto. Não sei como é que vai ser lá pra nós entrar naquele bunker, hein? Não tem nada nessas casas aqui, né? Vamos tentar ir bem por longe aqui pra gente ver isso aqui. Que as missões elas estão se tornando que eu tô vendo mais difícil agora, hein? Ah, é lá no fundo. Ah, é um bunker mesmo. Será que eu consigo atirar daqui lá? Tem uma máquina. O que que é isso? Tem uma aqui atrás de mim, peraí. Deixa eu correr daqui. Caramba! Estava atirando lá no fundo e tinha outra aqui. Tentar subir lá por cima da montanha, peraí. Ai. Nossa, um pântano aqui, tia. Nossa, olha o tamanho daquela máquina. Aquela máquina ali, eu não consigo matar com dois tirinhos, né? Tinha que ter mais munição, essas de bazuca, essas coisas assim, sabe? Tem que ser mais na estratégia mesmo. Tu não pode... O ser humano, ele é fraco, né, cara? Carne e osso contra uma máquina, então... O esquema é fugir e atirar de um lugar onde você não é atingido. Senão tu morre mesmo. Não escapei nada, quer dizer que ela tá atrásinho? Ó, já me achou de novo. Vamos tentar ir lá em cima pra dar uma olhada. Será que eu tô em cima aqui? Eu acho que eu tô. Rapaz, que não vai ser fácil. Tem umas folhinhas aqui, onde é aquela? Olha ali, olha aqui, tem uma pedra, peraí. Opa! Um barulho perto de mim aqui. Se eu subisse em cima daquela casa, velho. Ah, olha lá! Não matei nenhuma ainda. Destruir a máquina e fui o céu. Eu tenho que destruir, gente. Não sei o que ali. Vamos ver qual é que é, qual vai ser. Tem uma máquina aqui do meu lado. Vocês estão vendo o espaço, né? Eu não quero que ela suba aqui, se ela subia aqui não é matada. Oh. Rapaz, que difícil isso aqui, gente. Eu não consigo abrir aquela porta lá. Eu não consigo abrir aquela porta lá na corrida, gente. Não. Tem outra máquina ali. Não, faz isso. Mais uma folha. O que é que está atirando em mim? Nossa! Você é que está atirando lá do fim do mundo em mim? Eu não consigo ver ela. Eu tinha que descer ali, cara. Ah, diz que abre, diz que abre. Pega o troço, cara. Gente, ficou só uma máquina que vim destruir. O que eu fiz? Ai, sei lá. Ele tira isso aqui. Rapaz! Que cacetada. Ah, não. Vou me lavar pegando coisa aqui. Pera aí. Rapaz, que sorte que eu tive. 111 bala nessa aqui. Essa aqui é uma célula de energia. Tem alguma coisa no caminhão ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro. Pera aí. Vou molhar tudo isso aqui direitinho. Tá, aqui é a célula de energia. Ah, são aquelas que elas carregam no cocorutuzinho em cima, tá? Tá, isso aqui a gente destruiu, e agora? Será que essa casinha tem alguma coisa? Tem uma olhadinha ali fora. Tá, tem um bicho ali fora. Tem uma olhadinha lá fora. Tem uma olhadinha ali fora. É no caminhão mesmo. E olha ali o bicho. É no caminhão mesmo. Ah, pera aí. Não, eu tenho que entrar lá dentro. Ah, tá. Vocês viram que difícil a gente matar uma pequenininha, cara? Deixa eu ir mais organizar de vida aqui, senão eu vou morrer. Destruir as células de energia das máquinas. Nós estamos começando a sabotar feio elas, hein? Pera aí. Tá. Nossa. Corre. Nem vem me tirar, cara. Pera aí. Deixa eu ver se eu não tenho... Eu não tenho uma standard, né, aqui? Pra tomar? Ah, tenho. Não sei. Vamos ver. Dá até pra recuperar toda a vida essa aqui, deixa eu ver. Muito bem. Conseguimos fazer a missão, gente. Ai, pegamos bastante munição de 12, cara. Uma hora eu vou ter que começar a usar a 12. Mas nós não estamos com muito magic kit e ocupa muito, né? Bom, tem um bichinho só aqui fora. Agora trocou por Rádio e Silêncio. Já foi pra segunda missão, ó. É o Rádio e Silêncio. Tá, vamos ver onde é que é o Rádio e Silêncio. E nós vamos fazer no outro dia. Eu não sei se eu vou fazer sozinho essas missões aqui, gente. Tá, nós ficamos com... O Rádio e Silêncio é onde? O Rádio e Silêncio aqui no fundo precisava achar uma Safety House pra mim, né? Eu ainda tô sem minha Safety House. Olha o tamanho dessa cidade. Aqui deve ter, ó. O que vocês acham? A gente ia ter aqui e tentar achar uma Safety House, né? Agora. Nesse vídeo ainda. Depois o resto eu faço sozinho as outras missões. Vocês querem comigo até lá correndo, gente? Querem ou vou? Só que eu vou ir por aqui. Tá começando a nevar, cara. Ai. Vamos tentar achar uma Safety House. Depois das outras missãozinhas, essas aí, eu acho que eu vou fazer sozinho. Pra ver se a gente parte pra outro lugar, sabe? Nós precisamos de uma Safety House nessa área aqui. E eu mesmo assim, eu vou ter que revistar bastante lugar pra pegar mais First Eyes. Porque eu tô com pouquíssimas. Gostaram da escapada hoje? A entrada lá dentro, gente? Matamos todas as máquinas num susto. Deu, hein? Mas tu vai só imaginando o que tu vai fazer. Como é que vai indo, né? Você vai dar certo. Que nem agora. E lá não é. O certo era ir lá pra missão. Mas é importante pra mim ter uma Safety House numa cidade grande ali. E eu poder revistar, pegar bastante medkit, né? Ficar bem equipado pra gente conseguir fazer as missões, tá? Tá, aqui não é que nós temos o nosso simples rádio aqui, né? Vamos por acá. Será que isso aqui vai influenciar na minha... E máquinas gigante lá. Vamos evitar esses combates. Contornando os lugares, fazendo as missões. Pegando equipamento. Sabotando as máquinas. Um dia a gente vai vencer. Vocês estão gostando da aventura, gente? Muito bem. Teria que passar aqui, né? Teria que passar aqui. Mas é só correndo mesmo. A gente faz combate. Que nem a gente fez ali agora. A gente deu sorte. Olha, eu tô indo na direção de uma máquina. Uma, não sei se... Uma, não sei se... Uma, não sei se... Um dos, um dos... Um dos... Um dos... Um dos... Onde é que está esse bacon? Onde é que eu estou me enfiando? Nossa, eu tenho que ir para lá. Vai dar ruim. Estou indo para o lado errado. Me perdi aqui. Tem um bacon aqui em algum lugar. Calma aí. Nossa, mas eu tenho que ir aqui. Para eu poder sair desse lugar, eu entrei na água. Aqui entrei em algum lugar terrível. Deixa eu me organizar aqui. Era para ter pegado pela esquerda. Vamos lá. Vamos lá. As máquinas estão todas me caçando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei para onde estou correndo. Não consigo parar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Isso faz mal. Ah, que a gente achou um lugar, gente. Ah, não é, cara. É um safety house, sim. Safety house, um loquete. Caramba. Eu precisava de um nesse lugar aqui e acabei achando, hein. Tem que ter sorte e... Tem que ter sorte, gente. Olha aqui, onde é que a gente achou um, ó. Bem no meio aqui, tá bom. Daqui eu posso ir na cidade, voltar pra cá, fazer outro lugar perto do nosso rádio. Bom, eu vou fazer algumas missões, algumas coisas aqui. Vamos ver se não tem nada de bom aqui primeiro, né. Eu sempre fico enrolando vocês, é pra terminar, nunca terminam, né. Eu acho que eu vou fazer as outras. Aqui tá meu safety house. Ok. Tá em cima da escada, ele. Eu não importo com essas máquinas aqui, agora eu vou tentar ir lá pra aquela cidade grande, pegar munição, gente. E fazer algumas missões, deixar umas missões... Deixar só algumas pra nós fazerem, tá. Agora pra sair daqui vai ser um inferno, né. Bom. Estão tudo aí fora. Bom, então é isso, gente. Eu vou fazer essas missões, né. Eu acho que eu vou fazer essa do... Break Crack aqui, eu e o Rádio Silencer, né. Pra gente não fazer muitos capítulos, senão vai ficar 300 capítulos aqui. Pelo menos a gente entrou nessa região aqui, fez uma missão aqui, eu quero completar outras... Eu acho que nós vamos ter missões em outros lugares também, pra não ficar muito pesado pra vocês assistirem. Eu tenho duas pra fazer aqui, né. Uma, duas. Eu vou fazer essas duas aqui, gente. Depois a gente se vê nesse Safety House aqui, provavelmente, no próximo capítulo. Bom, gente, isso aqui foi mais um videozinho de Generation Zero. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu! Bom, vamos lá.